Muito boa tarde pessoal, galera do canal da rodagem Hoje dia 29 de fevereiro de 2020, Luiz Eduardo por aqui Hoje o tapetão vai sendo aqui urbano Hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre Esse surto né, essa gripe aí que veio da Ásia Negócio de coronavírus que tá apavorando todo mundo aqui no Brasil já Por conta do caso suspeito que teve aqui, confirmado né, na verdade em São Paulo E agora surgiu aqui dois casos aqui em São Luiz que tão boatando Saiu algumas mídias aí e tal Um inclusive já foi até descartado Minha opinião pessoal, eu não acredito muito nesses alarmes não, mas tudo bem Então, a Uber hoje mandou uma mensagem pra todos os motoristas eu creio Alertando a gente né, sobre alguns cuidados e tal É, pra gente se prevenir né, lavar as mãos e tudo aquela coisa que a mídia já tá mostrando aí A Uber também teve essa preocupação né, de passar pra gente motorista e tudo É, inclusive aqui em São Luiz já tem alguns passageiros que tão usando máscaras né e tal É, eles podem, a gente se eu botar uma máscara aqui em São Luiz Eu pego uma estrela na mesma hora, né, infelizmente né E é justamente esse o assunto do vídeo hoje É, depois de um ano e pouco de Uber já deu pra traçar o perfil dos passageiros daqui de São Luiz Maranhão Então, hoje eu vou contar pra vocês como é, exatamente como é o passageiro daqui de São Luiz A grande maioria né, então, se tu tá interessado aí nesse, em saber essa história aí Já deixa teu like já aí, dá um joinha no vídeo É, ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal, você que não é inscrito no canal Se inscreve no canal pessoal, é, você ajuda muita gente O canal a crescer, se a gente tem a meta aí de mil inscritos, beleza Então, vamos lá pro vídeo agora Galera, é o seguinte, é, depois de um ano rodando muito, analisando né e tal Andando em tudo quanto é lugar, é, periferia, área nobre, classe média e tal É, já dá pra ter uma ideia né, de como é o passageiro aqui na cidade de São Luiz Maranhão E eu acredito que em outros locais também, não deve ser diferente não É, infelizmente aqui no Brasil as pessoas não tem o costume É, de pensar nas outras né, pouquíssimas pessoas pensam no lado do outro né Então, é, eu venho observando isso há muito tempo e a maioria das vezes repetidamente acontecem as mesmas coisas sempre né É, então o principal, a principal característica que eu identifiquei nos passageiros aqui em São Luiz É, é a demora A maioria nunca nem leu né, os termos né, do aplicativo né Leu, é, concordou sem ler e tal Então, não sabe né, que tem que esperar na calçada ali né Tudo bem, se estiver chovendo, espera do lado de dentro, mas o aplicativo diz esperar na calçada Só que assim ó, a maioria né, te deixa esperando Te deixa esperando Eu até fiz um vídeo agora recente falando sobre usar o chat né e tal, pra quando você quer garantir uma corrida Beleza, agora não usa o chat toda vez, só usa o chat se for uma corrida que realmente compensa pra ti Uma corrida que tu quer muito pegar Tá, se for uma corrida curta e tal Se estiver perto de ti, não usa o chat Porque a partir do momento que tu digita e tal e diz Boa noite, já estou a caminho O passageiro parece que relaxa, ele não tá mais nem aí pra ti Porque ele sabe que tu já tá indo e quando tu chegar, tu vai querer avisar ele de que tu tá lá na porta E ele vai pensar também que tu tá interessado naquela corrida, então ele relaxa A maioria dos passageiros aqui de São Luís galera, entendeu Fazem isso com a gente, não pensa na gasolina que o motorista gastou pra ir lá e tá lá esperando Funcionando na porta Ah Eduardo, mas pode deixar o carro de ligado E se tiver um calor infernal, hein O cara tem que ficar com o asinho ligado lá com o carro funcionando Passageiro aqui em São Luís E eu acredito que outras cidades também aí, deixe nos comentários aí galera Se acontece isso também Em outras cidades aí, em outros municípios aqui no Maranhão também Passageiro não pensa no lado do motorista Ele não quer nem saber, ele quer que tu espere ele, a boa vontade dele A maioria, 90% dos passageiros aqui me fazem esperar aqui em São Luís Você que é passageiro, que faz o motorista esperar Não faça mais isso Pensa no pobre coitado lá A corrida já é barata Beleza? A corrida já é barata, cara Então, pô, faz um esforço, tá lá no ponto pro cara não gastar a gasolina dele ali Já tira parte do lucro do cara, entendeu? Então, essa é uma das principais características Pouquíssimos, pouquíssimos conhecem os termos Ou que tem aquela educação, aquele cuidado, aquele respeito de pensar no próximo Você diz, não, eu vou logo aguardar meu motorista porque ele já tá perto, ele já tá chegando Entendeu? Pouquíssimos ali já tá no ponto ali Beleza? Esse é um ponto que eu percebi aqui Outro ponto, os passageiros tão cagando pra gente Nego quer dar nota de 50 reais pra fazer corrida de 2km Eles querem que tu troque o dinheiro pra eles Eles adoram trocar dinheiro com a gente Pessoal, vamos ter consciência, pelo amor de Deus Trocar dinheiro com a gente Já pensou se todo passageiro que entra dentro do carro Vier com uma nota de 50? Eu vou passar o resto do dia trocando dinheiro Então, vamos pensar, né? Vamos pensar, vamos pensar um pouquinho Os passageiros aqui também não sabem avaliar, pessoal Não sabem avaliar Dão nota baixa pro cara, por qualquer besteirinha Se o teu tapete tá com uma poeirinha, eles te dão nota baixa Já percebi sim, porque já recebi relatório da Uber aqui Negócio de limpeza e tal Meu carro sempre anda limpinho, mas por conta disso Um tapetezinho que às vezes tá sujo ali Aí o cara vai te dar nota baixa e alega lá que teu carro tava sujo e tal Entendeu? Dá uma estrela às vezes pra ti Sem ele saber que uma estrela te prejudica bastante Então, os passageiros aqui também não sabem avaliar A grande maioria não sabe avaliar E olhe lá quando avaliam, né? Quando avaliam Que a gente tem que pedir pra eles pra poder estar avaliando a gente no final E dizer que é importante e coisa e tal Então, pessoal, esses são três pontos principais que eu percebi aqui Aqui em São Luís Entendeu? Eu não vou falar de infraestrutura Isso aí ninguém tem culpa, né? Ninguém tem culpa Apesar de muito passageiro eu chegar na entrada da rua dele e falar Olha, não tem como eu ir até aí porque tá muito ruim a rua Ah, mas fulano de tal vem Não sei o que, já veio Então, são incompreensíveis Se é um cadeirante, se é uma pessoa deficiente, tudo bem Mas não, a pessoa não pode andar ali 50 metros 30 metros que seja Pra poder facilitar Eu cancelo na mesma hora e saio fora Então, infelizmente, as pessoas Aqui em São Luís Maranhão Eu já percebi Não pensam no motorista de aplicativo Não pensam no trabalho que dá Não pensam no pouquinho de dinheiro que o cara ganha Não tá nem aí Eles querem só saber da parte deles Ali do conforto de pegar o carro e chegar O ponto A, o ponto B e tudo certinho E tal Eles não querem nem saber E te fazer esperar O principal é fazer o cara esperar Então, você que tá me assistindo aí Você que não é motorista, que é passageiro e tal Conhece alguém que tem esse tipo de comportamento Dá o toque pra essa pessoa Vamos ser mais humanos, pessoal Vamos pensar mais no próximo, entendeu? A gente tá aqui Todo mundo que tá aqui, eu acredito Exceto aquelas pessoas que já são aposentadas Pra não ficar em casa, né? E tal, preferem estar na rua fazendo dinheirinho extra E tal, aquela coisa Mas a maioria aqui, entendeu? Precisa muito disso aqui Então é isso aí, galerinha Viu? Fica a dica aí Você que é passageiro Não tô falando Não tô falando Não tô generalizando aqui Viu, galera? Existem aqueles passageiros Que fazem tudo certinho Mas a grande maioria Age dessa maneira Então, você que conhece Alguém que age dessa maneira Que não tem consciência Dá o toque pra essa pessoa Pessoal, vamos ser mais humanos Vamos olhar o lado também do cara O cara tá na rua, tá ganhando dinheiro Já é pouco ali Tá batalhando pra ganhar um dinheirinho, entendeu? Então vamos pensar nele Pra ele não perder dinheiro Gastando combustível Vamos ser mais rápidos Vamos agilizar o lado do outro também Beleza? Então, você que gostou do vídeo aí, pessoal Deixa o like aí pra gente Se inscreve no canal Pra você que não é inscrito Compartilha seus grupos Facebook e WhatsApp Dê essa moral pra gente Beleza? Valeu, canal da rodagem Até o próximo vídeo Tudo de bom